Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, quero estar mostrando para vocês uma novidade que chega aqui no aplicativo da Nubank e já está disponível aí para todo mundo. Caso você ainda não tenha essa novidade, é só aguardar mais um pouco que logo mais vai se liberar aí no seu aplicativo, ok? E olha só pessoal, a novidade dessa vez é o que? Está colocando aqui do lado alguns prints para vocês verem aí, certo? Eu já estou com essa novidade aqui e tirei uns prints para vocês verem como funciona, beleza? Galera, é o seguinte, olha só. Quando você receber agora uma transferência, você tem aí a opção de você estornar aquela transferência, ok? Olha só o exemplo, aqui eu recebi uma transferência de R$4,00, certo? E se eu clicar ali na minha abazinha, lá no conto, né? Onde fica o meu valor, se eu clicar ali em cima da mensagem, né? Ali do boletozinho, quer dizer, né? Ali da transferência, você tem essas opções. Aqui você tem os dados da transferência e logo abaixo você tem, precisa fazer um rei bolso, Faça um rei bolso e devolva o valor integral ou parcial para quem te pagou até o dia... Ele dá um prazo até... Ele dá um prazozinho ali de mais ou menos uns 10 a 20 dias para você fazer o estorno caso você queira, ok? Ou você pode fazer o estorno do valor integral ou todo, certo? Na próxima tela, pessoal, que eu estou mostrando para vocês aqui, você já clicando naquela opção reembolso, beleza? Que é o estorno, quer dizer. E aí, galera, é o seguinte, aparece o quê? Qual o valor do reembolso? Aí aparece o seu saldo disponível e abaixo, né? O valor que você quer estornar. Embaixo, ele fala o valor da transferência que você recebeu, que no meu caso foi de R$4,00. Caso você queira estornar os R$4,00, é só colocar R$4,00. Caso seja outro valor, é só você colocar o valor ali e clicar na setazinha que ele já faz a devolução do dinheiro que você recebeu. Caso, né, ter recebido uma transferência indevida ou quer estornar uma transferência, aí você pode fazer esse procedimento. Bem interessante isso aqui, pessoal. Por enquanto, ainda não vi essa função em nenhum outro aplicativo, nem do Banco Inter e vários outros aplicativos que usam aqui de conta digital. Eu não vi essa função. É bem interessante. Cheguei aqui no aplicativo da Nubank. E é isso, galera, o vídeo de hoje. Se você gostou, gostei aqui embaixo. Se é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sinhão para receber os próximos vídeos. E lembrando, galera, essa função é tão interessante, né? E caso você queira voltar o dinheiro para a pessoa, mas se você colocar ali a conta, os dados, tudo direitinho, quer dizer, tudo ali, agora já tem a opção do Pix, né? Facilita você fazer a devolução. Um pouco mais ainda. Só que essa daqui é bem melhor e bem mais rápido. Só clicou ali, colocou o valor e pronto. E já devolve o dinheiro aí. Aqui no caso, pessoal, foi de uma conta Nubank para outra conta Nubank. Gente, não sei se faz, né, esse mesmo processo de parar uma conta do Bradesco, Caixa Econômica. Acredito que sim. Você consegue se tornar também. É isso, o vídeo de hoje. Até mais. Tchau, tchau.